Música Amados, então é um prazer enorme, eu queria colocar essa primeira foto aí, dá pra pôr? Ok, essa é a igreja onde eu trabalho como pastor auxiliar, sou pastor auxiliar da igreja presbiteriana de Dourados, também conhecida como Central, é uma igreja que de organização eclesiástica tem 64 anos e mais de 80 anos de trabalho lá no Mato Grosso do Sul, não fale Mato Grosso porque eles ficam muito bravos, tá bom? Então é Mato Grosso do Sul, é MS, senão a gente compra uma briga lá com quem mora no estado, é um estado recente, né? Diz que no final da década de 80, se não me engano, é que ele foi criado. Estou como pastor auxiliar lá e me formei no seminário JTMC um ano depois do Tiago, porque eu cursava o curso noturno, aí ele se formou ao final de 2012, eu me formei ao final de 2013, estou no segundo ano de ministério, mais precisamente um ano e meio. Então se um dia você quiser pescar no Pantanal, é perto lá da cidade, vá a Dourados e pergunte pela Igreja do Relógio, que ela é um marco na cidade, qualquer douradense sabe onde é a Igreja do Relógio, tem voo da Azul partindo de Campinas direto a Dourados e também de São Paulo, Guarulhos a Dourados. Então, não sei se vai chegar a ver por causa do avião, mas tem voo, tem voo para você chegar lá, tá bom? Ah, não dá aí, ele fica à esquerda, se eu for tirar foto do relógio ele não sai na foto, mas é uma torre com relógio que tem no quarteirão da Igreja. Pode pôr a próxima, pergunteleza? Ok, essa daí é a família, a minha família que foi constituída aos 10 dias de janeiro deste ano, minha esposa Fábio e meu enteado Lucas, Lucas é filho de um relacionamento anterior da Flávia, mas é praticamente a minha cara, meu cabelo louco, ele griso e olho verde, não, idêntico. Mas Deus me deu a oportunidade de amar a Flávia e o filho dela também. E se você nunca ouviu a história de um enteado que tem ciúmes, um padrasto que tem ciúmes do seu enteado, você está diante de um, brigo por ele, por aquilo que for necessário. Então eu roubei, eu sequestrei uma paulistana em 10 de janeiro, para cá e ela está comigo lá em Dourados também. Eu fiquei um ano solteiro em Dourados, durante 2014, casamos agora no início de 2015 e ela está lá, morando comigo. Tá bom? Então, muito feliz, essa é a minha breve história, estou à disposição dos irmãos para conversar, contar histórias, enfim, aquilo que for preciso é um momento muito bom, dada a alegria do meu coração em estar aqui. Pode pôr o primeiro slide. O ar do teu coração é um negócio meio complicado. É complicado porque nós temos alguns conceitos a respeito do coração, que não são conceitos correspondentes àquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Nós temos uma forma meio equivocada a respeito do que é coração. Então, primeiramente, eu quero apresentar aos irmãos o caminho que eu quero percorrer com os irmãos nesses três dias. Hoje, amanhã e domingo de manhã. Hoje, eu quero apresentar aos irmãos por que devemos guardar o nosso coração. Vai ser breve, vai ser uma fala de conteúdo introdutório, apenas. Então, você vai sair hoje à noite com a resposta a essa pergunta. Por que eu devo guardar o meu coração? Amanhã, vou tratar pela manhã e à noite, de dois males que podem atacar o nosso coração. Então, do que o nosso coração deve ser guardado? Por que tem que guardar agora, amanhã, pela manhã e à noite, do que ele deve ser guardado? E, domingo, eu quero apresentar aí os princípios bíblicos de como guardar o coração. Então, a nossa caminhada aí, as nossas falas percorrerão esses três princípios. Por que guardar? Do que guardar? E como guardar o coração? Vamos começar, então, procurando responder à primeira pergunta. Alguns parecem que não têm coração. Alguém aqui acompanha House ou Dexter? House, quem viu House aí? Eu vi as oito temporadas, né? Ótimo! Para quem não vê a série, é muito simples. É um médico de uma secura ímpana. Ele é um gênio, é um gênio da medicina. Só ele consegue fazer diagnósticos que outros médicos não conseguem fazer. Mas a lógica dele é assim. Ah, se eu tenho que salvar duas e ir para lá, tem que morrer uma, é uma questão matemática. Dois é melhor que um, então mata um. Ele não tem coração. Literalmente, parece que não pulsa um coração no House. Tá? O Dexter... Alguém aqui acompanhou a série Dexter? Vocês são viciados em série, mas é isso, né? Tudo bem, eu vou orar com vocês ao final. Mas o Dexter é o caso mais emblemático ainda. O Dexter é... O enredo da história dele é o seguinte. Ele é um serial killer que desde criança apresentou tendências maldosas a ser assassino. Desde criança. O pai dele era policial. Então, o pai dele, vendo isso, já viu que o menino não tinha conserto, segundo a série, treinou o Dexter para se tornar um serial killer de serial killer. Ele treinou o Dexter para um assassino de assassinos. Um assassino de assassinos. Então, o Dexter foi criado nesse sentido aí também. E não tem coração. Eu não vou ficar falando detalhes aqui, porque pode chocar alguém. Mas a forma com que ele caça os assassinos e esquarteja eles é de uma frieza ímpar. Então, alguém... Ou nós olhamos às vezes para alguns e falamos, esse indivíduo não tem coração. Às vezes até minha esposa me acusa disso, porque eu não gosto muito de ficar ao telefone. E aí, como eu demoro a ligar, ou quando eu falo com meus pais, eu demoro pouco tempo no telefone, não é minha esposa? Você não tem coração. Não tem lógica no indivíduo disso. Então, muitos associam o coração com essa questão da dureza sentimental. Por outro lado, outros são mais sentimentais. Pode colocar um vídeo aí. Um vídeozinho de cinco minutos a respeito dessa associação do coração com o sentimento. Muitos talvez já tenham visto, mas é só para descontrair um vídeo aí que foi passado no Jô Soares. De vez em quando, eu mostro aqui algumas pérolas que os nossos alunos produzem nas salas de aula. Hoje, eu recebi um e-mail da Simone Sanches Prado, que mostra uma pesquisa feita por professores de educação com crianças de quatro a oito anos sobre o tema, o que é o amor. Vale a pena ver. Tem um que diz, amor é quando alguém te magoa e, muito magoado, você não grita, porque sabe que isso fere os sentimentos dela. Quando minha avó pegou reumatismo, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés. Desde então, é meu avô quem pinta para ela, mesmo ele tendo artrite. Amor é quando uma menina coloca perfume e o garoto põe noção de barba do pai e eles saem juntos e se cheiram. Quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. Amor é quando você oferece suas batatinhas fritas sem esperar que a pessoa te ofereça as batatinhas dela. Amor é quando você fala para alguém uma coisa ruim sobre você e sente medo que essa pessoa não ame mais você por causa disso. Aí você descobre que ela continua te amando e até te ama mais ainda. Durante minha apresentação de piano, vi meu pai na plateia me acenando e sorrindo. E era a única pessoa de quem eu não sentia medo. Bonitinho, né? Amor é você falar para o menino, que camisa linda você está usando. E daí ele passa a usar a camisa todo dia. Quando você tem amor por alguém, seus olhos sobem e descem e pequenas estrelas saem de você. Esse é um romântico. Esse menino... Você sabe o que é amor quando seu cachorro lambe a sua cara, depois de ter deixado ele sozinho o dia inteiro. E por último, essa de caráter religioso. Jesus podia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem do crucifixo. Mas ele não disse, isso é amor. Bom... Pode retornar aos slides, por gentileza. Essa da camisa que eu uso é todo dia, às vezes. Nem lembranças da mente, mas tudo bem. Vamos aos slides aí. Ok. Passamos por aí. Alguns não têm coração, outros são mais românticos. Alguns olham com o coração apenas do ponto de vista biológico. Tem algum médico aí, enfermeiro, alguém da área aí. Alguns olhos do coração, como o átrio, ventrículo, sangue venoso, sangue arterial. Eu conversei com uma menina certa vez que ela disse que abandonou o curso de medicina. Porque quando fazia as aulas de anatomia e o professor falava, isso aqui é uma peça. Ela não conseguia entender aquilo como uma peça. Para ela, parte do corpo humano que é carregada de significados, ela não conseguia lidar com isso. Foi uma das razões por que ela tirou. Mas para a gente não. Para muitas pessoas, o coração é uma peça. É uma peça. Alguns gostam principalmente de uma peça de coração de frango, né? Geralmente no almoço. Mas a pergunta é, o que é coração aos olhos da Bíblia? É uma questão de sentimento? É uma questão de não ter sentimento? É uma questão biológica apenas? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito do que é coração? O que a Bíblia manda guardar quando fala para nós guardarmos o nosso coração? Quando eu guardar meus sentimentos, é uma mera questão de relacionamentos afetivos? É uma mera questão de gostar ou não gostar de alguém? Ou vai além disso? Então, o que eu quero apresentar aos irmãos agora é o conceito bíblico. Nós vamos trabalhar de forma interativa, ok? Onde eu apresento o versículo e vocês falarão a que esse versículo está ligado. Por exemplo, alguém lembra para mim esse versículo aí? Então, Moisés chamou a Bezalel e a Aoriabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria. A todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazer. Ok. O coração nesse versículo está associado a quê? Sabedoria. Bingo. Prêmio para quem aponta. Já começa a contrastar com esse conceito que a gente tem do coraçãozinho desenhado no final do caderno, com essa questão afetiva que nós criamos. Não tem. E, aliás, acaba com esse paradigma que nós criamos de razão e emoção. Onde é que está a sabedoria, segundo o versículo? Está aqui. Está aqui. Não está aqui. Então, a primeira, uma das associações que o coração tem nas Sagradas Escrituras é como morada da sabedoria. Como de onde procede sabedoria. Outra pessoa lê para mim o próximo versículo. Qual a associação dada ao coração aí? Quase. Ansiedade. Ansiedade. Novamente, algo que vai contrastando aí com o nosso paradigma atual. Para quem considera o coração apenas, os órgãos do ser humano apenas uma peça, ansiedade talvez seja uma questão psiquiátrica apenas. E outros acham que essa é uma questão psicológica. Enfim, não quero entrar no método de psicologia e psiquiatria. Mas o que eu quero dizer é que, aos olhos da feira das Sagradas Escrituras, a ansiedade nasce e habita no coração. E ele olha posta por Deus ainda, nesse caso aí do versículo, como castigo. Mas aí é outra história. Muito bem. Próxima. Antes de nós passarmos a pergunta, vamos tentar caminhar sempre com eles decorados, os princípios aí. Primeira associação do coração é com? Sabedoria. Sabedoria. Segunda associação? Ansiedade. Terceira associação? Medo. Medo, exatamente. É a famosa passagem de José com seus irmãos, quando ele esconde a taça no saco para simular o que eles tinham roubado, né? E aí o coração dele se desfaleceu de medo. Então vamos lá. Sabedoria, ansiedade, medo. Próximo versículo. Então orou o homem e disse, O meu coração se revelou o Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca seguindo os meus irmãos e o Cristo, porquanto me alegro na situação do acento. Olha a associação aí. Alegria. Está muito chato brincar com vocês, vocês acertam de primeira. Mas tudo bem. Vamos retomar? Primeira associação? A sessão de alegria. Segunda? A sessão de alegria. Terceira? Medo. Quarta? Alegria. Alegria. Ok. Próximo versículo. Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A associação presente aí? Planejamento. Planejamento. Sinônico, né? Tomada de decisões. Novamente uma questão interessante. Onde são feitos os planos aí, segundo o versículo de Provérbios? Coração não é uma mera questão de traçar rota, não é uma mera questão de cálculos, não é uma mera questão de se antever aos fatos. Próximo. Voluntário ou voluntária, para ler. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhos, com uma só perna do teu colar. Qual a associação aí? O quê? É a do menino Jô Soares, né? Quando você está apaixonado, né? Como é que seus olhos viram? É o romantismo. Também é uma associação que você tem nas Sagradas Escrituras. Retomando aí, primeira associação, vamos lá? Segunda, terceira, terceira, quarta, quinta, planejamento ou tomada de decisões, sexta, amor. Próxima. O povo alegrou-se de ódio da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. Ok. Ao que que o coração está associado aí? Pureza. Ok. Pureza, mas pureza para quê? Disponibilidade. Ok. Disponibilidade em ofertar. Disponibilidade para algo ou a entrega de ofertas. Deixa eu ver se eu coloquei mais uma. Não. Enfim. Agora pare e pense o seguinte, meu querido irmão e minha querida irmã. Abra sua Bíblia no Salmo 139. A partir do versículo 23, vamos ler todos a nossa voz. Salmo 139, versículo 23 até o versículo 23 e 24. Vamos ler todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Presta atenção no seguinte, meus queridos, agora. Quem tem que sondar o coração? A petição do salmista é para que quem sonde? Deus. Por quê? Porque nós, erroneamente, fazemos avaliações a respeito de quem nós somos. Por causa dessas avaliações erradas a respeito do nosso coração, nós construímos máscaras e acabamos por nos comportar de forma errada. Se nós não pedirmos a Deus para sondar o nosso coração, nós sempre vamos nos achar melhores do que nós somos. Nós sempre vamos nos achar menos pecadores do que nós somos de fato. Nós sempre vamos nos achar excelentes contribuintes de ofertas. Nós sempre vamos nos achar que somos muito alegres. Nós sempre vamos nos achar que não temos ansiedade. Nós sempre vamos nos achar que temos o controle da situação, porque nós, erroneamente, tentamos sondar o nosso próprio coração. A guarda do seu coração começa, primeiramente, pelo reconhecimento da sua incapacidade de avaliá-lo e de conhecê-lo. Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Alguém pode ler para mim, por gentileza? A mesma forma que o salmista pediu para Deus sondar o coração dele, Deus diz que é Ele quem esquadrinha o nosso coração. Perder a batalha no campo do coração é aquilo que vai fazer você perder a batalha de sua vida espiritual. Não é um compartimento da sua vida. Se você perde o coração, não é só a sua vida afetiva que é afetada. É todo o seu ser que é afetado. Davi foi um homem bem avaliado por Deus, porque era um homem segundo o coração de Deus. Quando Cristo diz aos seus discípulos, não acumuleis tesouros na terra, acumuleis para vós tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Respondendo à pergunta, então, por que guardar o coração? Porque um coração não guardado implicará na perda, perda é o verbo, implicará na perda de todo o seu ser. Não é uma área da sua vida que é afetada, é a sua vida que é afetada. Eva e Adão pecaram, não foi por causa do fruto. Tomar o fruto foi um ato externo de algo que já tinha acontecido no coração. O pecado já tinha entrado quando a Eva mordeu o fruto. Foi só uma prova externa de algo que aconteceu internamente. A casa já tinha caído dentro do coração. Por que guardar o nosso coração? Porque um coração não guardado implicará na nossa ruína espiritual. Não é uma questão de sentimento, não é uma questão apenas de prazeres, não é uma questão apenas de alegria, é uma questão de guardar o seu ser. É uma questão de guardar a sua vida. É uma questão de para onde você direcionará aquilo que está em suas mãos. Isso é perigoso, meus irmãos, porque um coração não guardado pode ter uma estética exterior de um coração que é guardado. Tanta gente que frequenta a igreja e não tem o seu coração guardado, mas carrega uma estética cristã de bom aluno de escola dominical, de bom dizimista, de bom seja lá o que for, de boas palavras, mas nunca teve um coração convertido. Perder a vantagem do coração implica em você perder o rumo da sua vida espiritual, implica em você perder o seu ser. Por que ele deve ser guardado? Porque dele procedem as fontes da vida. Tudo. Tudo. As nossas ações externas só serão válidas aos olhos do Pai se forem fruto de um coração guardado. Coração guardado gera boas ações. Boas ações, às vezes, nem sempre são fruto de um coração guardado. Por que guardar o coração? Porque ele é a sua vida, ele implica no seu ser. Esse é o primeiro quesito que eu quero que os irmãos levem nesta noite e reflitam a esse respeito. E a partir da manhã, então, nós trabalharemos dois ídolos ou dois males que atacam corações que não são guardados. Um pela manhã e outro à noite. Vamos orar? Deus nosso Pai Primeiramente, corrija as nossas vidas à luz das Sagradas Escrituras do conceito equivocado do que é o nosso coração. Não nos deixe romantizar, Pai mas traga aos nossos olhos ou ao nosso ser o que ele realmente é a usina de força espiritual aquilo que caracteriza o que nós somos, ó Pai. Ó Deus de amor, faz-nos exclamar ao Senhor para sondar o nosso coração e livra-nos do erro, do auto-engano, ó Pai. Livra-nos de uma estética cristã, falsa. Livra-nos, ó Pai, dessa autoavaliação positiva que, via de regra, nós somos benevolentes com os nossos pecados. Mas ensina os Teus filhos a dobrarem os joelhos e a pedirem ao Senhor para sondá-los. A pedir ao Senhor para esquadrinhá-los, ó Pai. Nós sabemos que é no nosso coração que as guerras são travadas, ó Pai. E é começar por mim, que nós dobremos os nossos joelhos e que saibamos que essa guerra só pode ser vencida àqueles que pedirem ao Senhor para tratar o nosso coração. Aos corações feridos aqui presentes, ó Pai, salva-os, Senhor. Aos corações desviados também, trata-os, ó Pai. Mas nunca nos deixe criar a máscara do alto engano. É minha oração, no nome de Jesus. Amém.